Essa amizade vira relacionamento? Pensa naquele amigo, naquela amiga. Vamos ver se existe instâncias dessa situação virar um relacionamento. Opção 1 é o cristal amarelo. Opção 2 é o cristal da cor azul. Pra você que escolheu o cristal da cor amarela, gente, essa amizade vira relacionamento sim. Intenção tem, vontade tem. Pode ser que você tenha aí uma amizade colorida e pode ser que vire um relacionamento. É só pedir a espiritualidade. Opção 2 é o cristal azul. Essa amizade vira relacionamento? Aqui, infelizmente, não vira, tá? Essa pessoa é uma pessoa um pouco imatura demais pra você. Essa pessoa não sabe o que quer. Não vai virar relacionamento, tá bom? Vocês podem até dar uma ficadinha, mas relacionamento não vira. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal.